A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, moreno, ouvindo esta cantiga Saí por esta vida aventureira Tanta atuada Eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trinfeu Alegre a cantar Na reta da chegada Pra descansar No coração sereno Da atuada Vem querer Pra descansar Pra descansar CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.